Pessoal, reta final. Na web, nós estamos sentindo aquele clima de animação que nós vimos antes do primeiro turno. Só que chegou a hora de sair da rede e ir para a rua. Então é o seguinte, vista as cores da mudança, escolha ela e vá para a rua. Vai subir o moro, vai panfletar, vai soltar adesivo, vai conversar com a turma no clube. Nós temos que ir para o offline. Só que é o seguinte, vai lá, mas fotografa, tira um vídeo, volta para a rede. Da rede para a rua, da rua para a rede. Esse é o movimento que nós temos que fazer para ganhar as eleições e nós vamos ganhar as eleições. O Aécio vai ser presidente do Brasil com a sua ajuda.